Além de ser um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, Ronaldinho é um atleta carismático que já ganhou muito dinheiro em sua brilhante carreira. Mas você já parou para pensar como vive esse craque do futebol? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Ronaldinho. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscritosabetudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora para o vídeo! Carreira Nascido em 1980 na cidade de Porto Alegre, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, é um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Seu interesse pelo esporte começou ainda na infância, onde já demonstrava habilidade com a bola. Sua carreira profissional se iniciou bem cedo nas categorias de base do Grêmio, onde cresceu e se destacou pelo seu talento único. A partir daí, Ronaldinho teve a oportunidade de jogar nos melhores clubes do mundo, exemplo do Barcelona, time onde viveu o auge de sua carreira. Com seus dribles desconcertantes, ele conseguiu impressionar o mundo com sua incrível habilidade com a bola, sendo considerado até hoje um dos maiores ídolos do clube catalão. Paralelo a isso, o jogador foi convocado para vestir a camisa da seleção brasileira, sendo uma peça importante na Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil conquistou seu pentacampeonato. Dentre outros prêmios mais relevantes que Ronaldinho conquistou nos clubes em que jogou, estão, por exemplo, Liga dos Campeões da UEFA, a Liga e a Libertadores da América. E não é à toa que o jogador foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, que fizeram dele um dos grandes futebolistas de toda a história. E foi por causa de sua impressionante habilidade dentro dos campos que Ronaldinho é considerado uma lenda do futebol e já ganhou muito dinheiro pelo seu excelente trabalho. Mansões no Brasil Ronaldinho é um atleta brasileiro que não economiza na hora de escolher bons lugares para morar. Ele é proprietário, por exemplo, de uma mansão moderna de alto padrão localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro. A residência é de 297 metros quadrados, tem diversas acomodações e muitas obras de artes espalhadas pelos cômodos, assim como prêmios e troféus decorativos do jogador. Entre os principais ambientes estão a sala de estar, a sala de jantar formal e a cozinha gourmet com utensílios de aço inox. A mansão ainda tem uma sala familiar com TV, sem contar que existem seis banheiros e cinco quartos aconchegantes para receber os hóspedes com muito conforto, sendo que um inclui um closet enorme. No exterior há muito espaço para lazer, bem como uma mesa de jantar externa, um ambiente para música ao vivo, uma casa rústica na árvore e uma grande piscina com jacuzzi, onde ficam espreguiçadeiras para banho de sol. Durante a Copa do Mundo de 2014, Ronaldinho colocou essa mansão para alugar, pelo preço de R$ 77 mil por noite. O ex-jogador também tem uma mansão com dois campos de futebol em um condomínio exclusivo, que fica em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Não se sabe quanto a mansão custou, mas por conta de obras investidas realizadas no local, Ronaldinho acumulou uma dívida superior a R$ 12,1 milhões. E segundo algumas fontes, ele teve 56 imóveis, além deste, bloqueados pelo governo. Outra propriedade que se sabe que Ronaldinho possui é uma grande mansão de 1.059 metros quadrados na Barra da Tijuca, que vale aproximadamente R$ 50,3 milhões. Carros Ronaldinho adora veículos luxuosos, já tendo sido visto com uma grande variedade de automóveis como Chevrolet Terrui, de R$ 259 mil, Hammer H2, de R$ 326,8 mil, BMW X5, de R$ 389 mil, Cadillac Scalade, de R$ 466,6 mil, Porsche 911 Carreira S, de R$ 674 mil, Aston Martin Repeat, de R$ 1 milhão, Ferrari 458 Itália, de R$ 1 milhão e R$ 296 mil, Ferrari 488 GTB, de R$ 1 milhão e R$ 348 mil, Ferrari 488 Spider, de R$ 1 milhão e R$ 451 mil, Rolls-Royce Cullinan, de R$ 1 milhão e R$ 814 mil e até uma Lamborghini Aventador Amarela, o craque já ostentou nas redes sociais. Trata-se de um super carro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes, estando entre os carros mais rápidos do mundo. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência, que acelera de 0 a 99 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 349 km por hora. E para adquirir essa super máquina, pode ser necessário desembolsar a bagatela de R$ 2,3 milhões. Ainda mais caro, o Ronaldinho também já pousou ao lado de um Bulgari Veyrion, um super carro equipado com um motor de mil cavalos, que é capaz de atingir a velocidade máxima de 405 km por hora, e que em sua versão mais completa, pode chegar a custar a bagatela de R$ 9,8 milhões. Outro automóvel que Ronaldinho já exibiu foi um Pagani Zonda personalizado, um esportivo equipado com um motor potente, capaz de acelerar de 0 a 99 km por hora em impressionantes 2,8 segundos, e que consegue atingir a velocidade máxima de 349 km por hora. E para adquirir um veículo esportivo como esse, é necessário pagar em torno de R$ 10,3 milhões. Outros imóveis Além de possuir mansões em seu país natal, Ronaldinho também já morou em belos imóveis ao redor do mundo. Durante sua passagem pelo PSG, por exemplo, Ronaldinho morou em uma mansão de 5 andares em Bolgival, na França, que possui muitas comodidades, como uma piscina coberta. Atualmente, Neymar Júnior é locatário da residência e paga cerca de R$ 85,8 milhões por mês. Já enquanto cumpria prisão domiciliar no Paraguai, o jogador ficou no hotel de luxo Palmaroga, localizado na região central de Assunção. O edifício histórico de quatro estrelas possui arquitetura neoclássica e uma série de acomodações para seus hóspedes usufruírem, como um lobby elegante, um pátio encantador para passar o tempo, um salão para eventos corporativos e outras duas salas formais, ideais para reuniões menores. O local ainda conta com cafeteria, uma academia bem equipada, um pátio com piscina de luxo na cobertura, com vistas deslumbrantes à disposição e um salão para festas particulares que possui uma parede com belos espelhos. Já os quartos do hotel possuem design clean e oferecem muito conforto aos hóspedes, sendo que alguns são configurados como suítes, com espaços de estar e banheiros regados de luxo, construídos com estilos diferenciados. Ronaldinho se hospedou na suíte presidencial, que tem cama de dócil, área de jantar com mesa redonda e uma pequena sala de estar, além de um banheiro com pias duplas. De acordo com a mídia, Ronaldinho e o irmão ficaram em quartos cujas diárias eram de R$ 1.500 e R$ 1.900. E, como o jogador ficou lá por meses, estima-se que ele desembolsou R$ 517,7 mil. Ronaldinho também parece ter vivido numa casa luxuosa de frente para a praia na Espanha. A propriedade conta com muitas comodidades e o seu diferencial está nos cômodos de layout aberto, que oferecem vistas encantadoras. Há diversos quartos aconchegantes, sendo que a suíte master tem paredes de vidro com ótimas paisagens do oceano, que trazem muita tranquilidade no dia a dia, além de ter um incrível banheiro privativo e uma varanda com banheira de hidromassagem. Além dessas propriedades, especula-se que Ronaldinho também viveu numa mansão em Castafields, na província de Barcelona, na Espanha. E existem rumores de que ele ainda tem imóveis na Grécia, na Flórida e no Lago de Como, na Itália. Luxos exagerados Um jogador de futebol tão rico como Ronaldinho possui dinheiro mais que suficiente para usufruir de muito conforto e luxo. Um dos hobbies preferidos do jogador é o de viajar para diferentes lugares do mundo, sempre se hospedando nos melhores hotéis. Exemplo de sua hospedagem no Five Palm Jumera, que é considerado um dos locais mais badalados da região, onde certamente o jogador se divertiu bastante. E para se ter uma ideia de preço, sua suíte mais cara pode chegar a custar R$ 181,2 mil por noite. Outro hotel que ele já ficou foi o Nick Beach, um resort beira-mar que possui uma infraestrutura mais contemporânea, com alojamentos que, dependendo da suíte escolhida e da época do ano, podem custar mais de R$ 232,9 mil a diária. E é claro que em todas essas viagens, o jogador sempre utiliza jatinhos particulares em suas locomoções, um luxo que pode chegar a custar dezenas de milhares de reais, dependendo do destino e da aeronave. Ronaldinho também gosta de curtir em alto mar a bordo de belos iates, outro luxo que também pode custar dezenas de milhares de reais. Já na hora de se vestir bem, o craque não gosta de economizar nem um pouco, já tendo sido visto usando belos relógios, como Jackup & Company Five Time Zone, de R$ 76,6 mil reais, Cartier Santos 100XL de R$ 77,6 mil reais, Aldemar Spiget em 18K Rosé Gold de R$ 269,2 mil reais, Diamond Aldemar Spiget Extratin de R$ 829,1 mil reais, Aldemar Spiget Tourbillon Extratin de R$ 1,5 milhão de reais, e até um Rolex Rainbow Cosmograph Daytona. Trata-se de um belo relógio que possui quase 100 pedras preciosas, contando com 36 safiras e uma gradação de arco-íris, além de também possuir 56 pedras de diamantes. E não é à toa que para ter esse exclusivo relógio, pode ser necessário desembolsar cerca de R$ 2,7 milhões de reais. Podemos dizer que Ronaldinho é um jogador que sabe bem como usufruir de seu dinheiro. Negócios Além de já ter ganhado muito dinheiro como jogador de futebol, Ronaldinho possui outras fontes de renda que continuam ali rendendo bastante dinheiro. Um dos mais recentes negócios do jogador é a sua empresa Açaí by Ronaldinho, que irá comercializar açaí nos Estados Unidos. Já no ramo de vinho, ele já lançou sua marca de vinhos feita em parceria com outras vinícolas. Na indústria musical, ele possui uma gravadora chamada Tropa do Bruxo, que já lançou diversos clipes musicais em seu canal no YouTube, que conta com mais de 500 mil inscritos. As empresas de tecnologia são outro setor que o craque gosta de investir, sendo sócio de um grupo que investe em milhares de startups. O jogador é tão antenado em tecnologia, que ele já vendeu sua própria coleção de NFTs com suas imagens, além de também ter criado sua própria criptomoeda. Mas, sem dúvidas, sua maior fonte de renda depois do futebol sempre foi a publicidade. Isso porque ele é uma figura muito conhecida no mundo inteiro, com diversas marcas interessadas em investir na imagem do jogador. Para se ter uma noção de valores, Ronaldinho tinha um contrato anual com a Coca-Cola de 3,8 milhões de reais, mas que perdeu depois de ter sido visto bebendo Pepsi. Atualmente, Ronaldinho consegue ter uma boa fonte de renda fazendo publicidade em suas redes sociais. Somente no Instagram, por exemplo, ele possui mais de 70 milhões de seguidores, onde ele sempre está divulgando diversas marcas, com fontes estimando que uma postagem sua custa em torno de 1,2 milhão de reais. Com tudo isso, podemos dizer que Ronaldinho ainda continua ganhando muito dinheiro. Fortuna Sendo considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, não há dúvidas de que Ronaldinho já ganhou muito dinheiro ao longo de sua brilhante carreira. O valor que o jogador recebeu de salário em cada clube foi variando de acordo com a fase em que estava vivendo. No início de sua carreira, enquanto jogava no Grêmio, por exemplo, estima-se que ele recebia algo em torno de 5,1 milhões de reais por ano. Já no Paris Saint-Germain, o salário do craque subiu bastante, com estimativas de que ele tinha um salário de aproximadamente 10,3 milhões de reais. Mas foi no Barcelona em que Ronaldinho realmente viveu o auge de sua carreira. Isso porque ele foi considerado duas vezes o melhor jogador do mundo, o que acabou aumentando seu salário exponencialmente. Para se ter uma ideia, nessa época ele era considerado o jogador de futebol mais valioso e bem pago do mundo, recebendo um salário de aproximadamente 51,8 milhões de reais por temporada. Já somando todos os rendimentos do jogador, incluindo os patrocínios, a Forbes estimou que em 2006 ele faturou cerca de 134,7 milhões de reais. E apesar de ser um enorme salário, ainda está muito abaixo do valor que os craques do mesmo nível de Ronaldinho recebem atualmente. E o motivo disso acontecer é devido ao fato do futebol ter se popularizado e crescido no mundo inteiro, o que nos leva a pensar que se Ronaldinho jogasse atualmente, seu salário seria muito maior. E mesmo que ninguém saiba exatamente o valor de sua fortuna, algumas fontes estimam que somando todo o dinheiro ganhado ao longo de toda a sua carreira, Ronaldinho possui atualmente um patrimônio líquido de aproximadamente 518,3 milhões de reais. Um valor mais que suficiente para ele aproveitar a vida. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.